Dinetec 2022, mais uma vez aqui, direto com o pessoal da Arbasa aqui, o nosso amigo Júnior, representante da Arbasa, vai falar pra gente da expectativa da Dinetec, apesar do tempo chovendo pra caramba, né Júnior? Como que você vê a expectativa pra esse ano 2022? Ah, o Dinetec é um evento que é conhecido em todo o país, chega a ser conhecido, e aqui no Vale do Araguaia é o principal evento de agricultura. Todo mundo sempre quer dar uma passada, pelo menos pra saber o que tá acontecendo, né, e nós estamos esperando todos os produtores, nós temos aí centenas de parceiros, histórias que a gente vai construindo. A gente tem aí as culturas dos feijões, dos gergelins, e com o tempo fomos construindo uma história nessas culturas, e hoje somos a maior empresa de feijão e gergelim do continente americano, uma referência no mundo, né, e foi uma história construída com comprometimento, com parcerias com produtores, com pessoas que seguem e acreditam na gente, né, ao longo de muitos e muitos e muitos anos. E eu sou uma geração mais nova dessa história, que tenho procurado seguir os passos daqueles que vieram antes e que me ensinaram, e de sempre ter um extremo comprometimento com o parceiro, um extremo comprometimento com o produtor. Então eu convido a todos que puderem, que estiverem próximos aí, que vão vir no Dinetec, venham nos visitar. Aqueles que já nos conhecem, venham aí prestigiar o stand, prestigiar, né, a gente trocar uma ideia. E aqueles que não nos conhecem, venham nos conhecer. Que aqui o nosso foco é trazer resultado, é trazer dinheiro pro produtor, com segurança, e oferecendo uma solução completa. E temos sido bem-sucedidos nisso, estamos cada vez com mais novidades. Muito obrigado. A Arbasa, só cumprimentando, Júnior, a Arbasa hoje é a referência, como você diz, aí no mundo todo. Nós podemos dizer que Canarana é privilegiada em ter a Arbasa aqui junto nessa parceria, né. Como que você vê esse ano, apesar da pandemia, apesar das grandes dificuldades que nós tivemos no país, como que você vê o desenvolvimento da Arbasa diante de todos os produtos alimentícios que vai na mesa do consumidor? Cara, de coração, quem é privilegiado de estar em Canarana é a Arbasa. Porque acabou que nós viemos parar num lugar onde as pessoas são parceiras, onde as pessoas são sérias, honestas, onde tem boas pessoas receptivas que nos dão atenção, que tornam o nosso trabalho melhor. E eu só tenho alegria, eu estou apenas há três anos aqui e só tenho tido alegrias, porque é um lugar maravilhoso. Então o privilégio é nosso. E temos conseguido atender o Vale do Araguaia, estamos em vários outros estados, no Pará, na Bahia, no Maranhão, nos Estados do Sul. Trabalhamos hoje com a marca mais vendida do Brasil de feijão empacotado, que vocês vão poder ver agora também. E o que eu vejo é o desafio do Brasil ser um exportador cada vez maior dessas culturas, as culturas alternativas, né? O mundo agora olha para nós. Nós fizemos uma grande campanha, nós Arbasa, nos últimos anos, para a abertura de novos países de exportação, e que o pessoal valorize o nosso produto como valoriza a carne brasileira, como valoriza o café brasileiro, como um produto da mais alta qualidade, um produto que deve ter o mais alto valor. E isso é que vai trazer riqueza para o nosso país, é que vai trazer preço para o produtor. Então esse é o nosso foco. Beleza, Júnior. Para finalizar, a expectativa para a Dinetec em negócios com Arbasa, começando hoje, vai amanhã e depois, mais dois dias pela frente, qual que é a expectativa? A gente está num mercado de produtos que é muito dinâmico, né? E sempre no Dinetec, todos os anos, nós temos, os nossos parceiros nos visitam, e nós temos condições especiais. Então, com certeza, nós teremos um grande volume de negócios originados aqui dessas conversas. Aí nós vamos, na sexta-feira, vamos ter um costelão aqui, um chope, nós vamos conversar, e desse tipo de conversa, em anos anteriores, nascem grandes negócios. Então a expectativa é muito grande. Bom dia, bom dia, Arádio, o 87.9, que nos recebe de braços abertos, tem nos recebido todos esses dois ou três anos, já nós estamos instalados aqui. Arbasa, há dois anos que já estamos instalados aqui, como passamos faz três anos no Gergelim, na região, com muita satisfação, eu venho dizer para vocês que é um orgulho de estar hoje instalado em Canarana, e Canarana nos abriu as portas para o resto do Brasil e do mundo com o Gergelim. Maravilha. E além do Gergelim, nós temos hoje uma cultura muito grande em Canarana, e Arbasa, como parceira, tem feito a diferença em muitas situações como essa. Explana para nós, como foi isso? Além do Gergelim, nós tivemos uma satisfação também que nós, a região é muito propícia, muito boa até para a produção de feijão mungo, de feijão calpi, de feijão ré de bambu. Então tem várias, várias outras culturas dos pulses, que o Brasil hoje necessita desse alimento. Então, graças a Deus, hoje a Arbasa está colocando em Gergelim e os outros pulses e tal, em primeiro lugar como exportador do Brasil. Seu Nilson, um ano, é um grande representante da Arbasa. A perspectiva para o futuro, seu Nilson, como que o senhor vê isso aí, a Arbasa e Canarana? Eu vejo a região, não só a Canarana, mas toda o vale, toda a região toda, e pelo que vem nos apresentando, a região toda, vai ser o celeiro, o celeiro do Brasil nos pulses e em exportação, que é o que está se abrindo cada ano, mais e mais exportação para o mundo que necessita dessa proteína. Um grande abraço, senhor, muito obrigado. Quer fazer um convite para que o pessoal venha conhecer aqui a estande da Arbasa? Quero convidar todos os produtores da região, de Canarana e a região, que nos façam uma visita aqui no estande da Arbasa, para conversarmos sobre esses pulses, sobre o gergelim e outros produtos. A Arbasa estará aqui de braços abertos, acolhendo a todos os produtores. Abraço, até daqui a pouco estaremos novamente com mais informações diretamente da Dinetec 2022. Valdir Ferraz, para a TV Nova Web e Vida Nova FM.